O que as pessoas precisam é de oportunidades, esta é a palavra, oportunidade. E é assim que eu quero governar Ribeirão, fazendo o que precisa ser feito, buscando soluções rápidas e práticas que tragam qualidade de vida a tanta gente. Não existe segredo, quando se quer, faz, principalmente o poder público. O impossível só existe para aqueles que se acomodam. Eu acredito nesta cidade, acredito neste povo e sei que como prefeita vou fazer a melhor gestão que esta cidade já viu. Me dê um voto de confiança, eu vou te dar quatro anos de realizações. Esta cidade é maravilhosa e eu quero governar com você. Vamos construir uma cidade onde todos possam viver melhor. Da Cibera é a perfeita, da Ribeirão que a gente quer. Vale a pena acreditar. E aí A Cibera é a perfeita, da Ribeirão que a gente quer.